olá tudo bom meu nome é Alexandre Machado seja bem-vindo ao nosso canal hoje vamos falar novamente eu já tenho um vídeo como botar essa televisão na parede já tem um outro vídeo de uma televisão igual a essa só de 55 polegadas e essa aqui para trás de mim é uma televisão DLG OLED Inteligência Artificial Bluetooth é tudo a televisão excelente show de bola 4k resolução perfeitíssima super indico e aqui nesse vídeo eu fiz o vídeo do controle remoto e algumas funções dela que ela tem função demais que nem o nome eu sei que é tanto nome é tanta sei lá o que que tem eu sei que ela tem luz de ambiente ambiente escura ela muda a cor conforme ambiente o volume ela é perfeita assista o vídeo veja aí um vídeo que mostra como o controle funciona é um controle perfeito mouse valeu vamos embora lá para esse vídeo aí como funciona essa TV que tá aqui atrás de mim OLED da LG 4k valeu vamos lá para o vídeo e a qualidade dessa imagem aí perfeita só fazendo essa introdução para passar por vídeo mas vamos lá para o vídeo que o vídeo é importante você vai ver o passo a passo é perfeita e esse é o controle remoto vamos começando falando o controle remoto da nossa TV OLED 4k em cima nada demais aqui onde você muda os canais liga esse controle aqui é o que controla a você pode fazer no controle universal na minha eu coloquei ele para funcionar para ligar o controle da classe TV mas também pode ser da Sky e de outros aparelhos você controla ele por aqui ó liga e desliga seu receptor sem precisar muito controle da mão essa opção quando você desce mais um pouquinho tem essas outras opções no caso aqui aumenta diminui o mudo muda de canais e essa aqui é o viva voz é quando a gente fala você aperta e você diz o que é mudar para o canal 5 mudar para o canal 8 mudar para o canal 20 você só segura e fala e ela vai desce você tem esse comando por voz aqui embaixo é onde entra no menu dos aplicativos aqui é o x google é youtube tudo até por aqui você aperta esse botãozinho esse botão de configurações a mudança de cores de volume do áudio Esse aqui também é um cursorzinho, esse aqui funciona como um mouse, você aperta, quando você quer um canal, você vem aqui e aperta aqui. E ele vai para frente e vai para trás. Aqui tem uma bolinha, vou só olhar. Esse controle. Ele fica mexendo, se fosse como um ratozinho, fosse um mouse. Na parte de baixo, você encontra aqui, é que volta a programação que você estava. Tem esse guia, que é a grade TV da sua região, que você vai botar, vai aparecer as relações das televisões que estão conectadas, as TVs que estão vingadas nele. Esse é o guia. Aqui embaixo, para você ir direto, é só apertar a Netflix, você vai para a Netflix. Aqui é o Amazon Prime. Eu vou ser direto para o Amazonas também. Esse aqui é o input dele. Você controla, você bota, para ver a entrada HDMI, não tem VVA, USB. E aqui são aquelas cores básicas, que você muda quando está assistindo alguma programação, que está em inglês, português. Tem a função SAP. Tem mais, deixa eu mostrar aqui. O móvel, iPlay, para gravar a programação que você quiser. Para ver, para voltar. Então, o controle remoto dela é completíssimo. Controle bonito, da LG. Ela é bem compacta, um pouquinho pesado, mas bem funcional, funciona muito bem. Então, em relação ao controle, era isso que eu tinha para falar. Agora, eu vou mostrar a programação da televisão e a qualidade do vídeo para você dar uma olhada. Então, essa é a televisão, a televisão, a televisão completa, tem um sistema Android e vários, para você conseguir baixar, vários aplicativos. Logo, eu vou mostrar o controle remoto dela, mas se eu apertar aqui, ele aparece essa primeira tela dela, que muitas televisões já tem, da LG. Você está vendo aí, na imagem, a loja da LG, bota bem aqui para dar um LG Stories, você aperta. A gente está na loja da LG. Aqui tem muitos aplicativos, para você, você pode baixar, pode comprar, você vai passando. Então, essa é uma opção, para você usar sua TV e ter essa variedade de aplicativos. A tecla Input, você aperta. Aqui na minha, ela tem três entradas HDMI, mas eu estou só usando duas, que é essa aqui, que eu uso as câmeras daqui de casa. Ela entra no sistema de câmera, uma delas, a segunda, é esse sistema aqui de satélite, que eu uso a Claro TV, porque eu já tinha, mas hoje quase, ninguém assiste, mas eu já tinha um pacote, vou continuar. Porque é muito caro, e mais para o antigo, eu tenho três coisas ainda, então vou continuar com a Claro. E aqui são os aplicativos, ela tem a Netflix, tem a Prime, a Disney, a Vivo Play, todos são comprados. Cada um você tem que pagar por mês aqui, R$20,00, R$25,00, vai depender de qual você faça a opção. Aqui, olha, tem da Apple, quem tem o iPhone para emparelhar com a televisão, você pode emparelhar a sua televisão com a Apple, no seu celular, com o Android. Tem um navegador aqui, olha, fotos e vídeos. Muito interessante, a Alexa também está aqui, ela já vem com a Alexa. Você pode ir aqui na minha casa, como eu tenho um vídeo aí mostrando, eu controlo a lâmpada e outras coisas daqui de casa com a Alexa. E para funcionar a Alexa, aqui você tem que ter alguns Sonoff em casa, para ele fazer a conexão inteligente. Mas quando você aperta no botão, é, bem aqui, olha, mostrar aqui, Amazonas, ele manda o comando. Vou tentar aqui fazer. É, eu vou apertar, vai aparecer uma tela azul em frente à TV, olha. Alexa, ligar a luz, quarto casal. Ela ligou a luz. Vou apertar novamente, olha. Alexa, desligar a luz, quarto casal. Como eu disse aqui, olha, ela é uma TV completa, com a Alexa. Tem o YouTube, o Spotify, está aqui, você ouve música. Tem esse canal aqui, Twitch de jogos. Tem o HBO, o Go, tem o Telecine, Premium, Canto, aos jogos, Facebook. Então, diretamente, a televisão completa. Vou entrar aqui no menu dela. Se você olhar, ela funciona, tipo, um mouse, olha. Isso é tudo o controle remoto dela, que eu vou mostrar, já é o controle dela. Bora aqui, painel de controle. Apertar o painel de controle. Aparece essa tela aqui, novamente, olha. E a resposta dela é muito rápida. Tem um bom processador. Quando eu estou sem nenhum canal, olha, ele está aparecendo aqui, sem sinal. No Waze Play, você bota, aí você configura aqui, olha. Apertei. Você vai configurar. No caso, o seu iPhone aqui, um telefone seu aqui, olha. Você coloca aí, conecta o seu telefone, olha. E é isso. Compartilhe, desfie o conteúdo do seu iPhone, aí pega o Mac. Então. Então, eu não vou configurar agora nada, eu vou sair. Sair novamente. E. Ah, aqui, continuando. Em cima. Tem um karaoke, se eu quiser comprar. Eu vou ligar, claro, o TV, olha. Satélite. Está na minha, vou botar aqui. Só o começo. Aí, ela entra. A qualidade é excelente dessa TV. Esse que está passando é o mouse impulsor, que a gente fica mexendo. Isso serve para também a TV de 65, de 55, 70 polegadas. O sistema aparecional é o mesmo. Para o LED. Aí tem um painel de controle. Aqui. Novamente, vou sair e agora eu vou tapar o painel. Apertei. Eu volto para aquela tela anterior que eu mostrei ainda agora. Olha, como é que vai funcionar. Está abrindo. E aqui você fica vendo no centro. O que está passando e controlando tudo. Tem USB. Você pode gravar. Ah, é. E ela tem a opção de você gravar a sua programação. Você quer ver uma programação e quer gravar, você bota um pendrive atrás dela, marca seu programa e você consegue gravar uma programação para você assistir aí depois. Tchau, tchau, tchau.